Meus amores, Manuzinha de novo, deixa o like pra Manu de Marque, se inscreve aqui no canal Gente, desculpa essa imagem aqui, meu, tá meio ofuscada parece, né? Deixa eu tentar limpar a câmera aqui Vamos ver se tá acerta Eita, mesma coisa Gente, seguinte, hoje foi o meu dia de mimos E eu tô querendo mostrar aqui pra vocês as coisinhas que eu comprei Porque eu tô tão feliz, gente, ó Eu dou presente pra todo mundo Ninguém me dá presente Então hoje eu me presenteei Mentira, gente, o Robinho me dá presente, minha mãe, tá bom Mas enfim, hoje eu me presenteei com presentes da Prata Fina Tá aqui, inclusive, um deles eu já tô usando, que é o meu piercing Tá aqui Mas amanhã de dia eu faço outro vídeo pra vocês Que vai ficar até melhor a imagem com a claridade, né, do luz solar Ih, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse colar maravilhoso Da Prata Fina que eu comprei pra mim Olha só que coisa mais linda Que coisa mais... Gente, isso aqui no pescoço, vocês nem sabem, tá? Ó Os que me julgaram esse ano Verão minha vitória no ano que vem Olha aqui que lindo esse colar, gente Olha aqui Que isso, hein? Aí eu falei com a mulher da loja, né? Eu tava conversando com ela que eu queria Algo com o mesmo material dessa pulseira aqui Só que essa pulseira aqui, olha só Ela já tá bem escura Então ela me... Me mostrou alguns produtos que eu poderia passar Tipo assim, pequenininho Comprar 8 reais, mais ou menos E clareia toda... Todo esse material aqui dessa pulseira E também do anel Que é um conjuntinho, né, gente? Mas olha só Esse... Eu vou até... Eu vou botar Porque eu não botei ele ainda, entendeu? Ai, não sei se eu vou conseguir, gente Ai, não vai dar Eu não consegui quase a minha unha, né? Falta um cavalierismo aqui pra botar pra mim Mas eu tô sozinha aqui agora Então, ó... Ai, gente, que lindo Eu amei Eu vou até guardar É deixar ele guardadinho aqui Onde ele tava Né? Na caixinha da prata fina Ai, gente, é muito lindo É muito mimo Eu adoro mimimar Eu mesmo me mimo, entendeu? Eu não preciso de ninguém pra mimimar, não Aqui a gente mesmo se mima E amei, adorei O meu presente De Natal Deixa eu fechar aqui, gente, bonitinho Que eu vou deixar guardadinho na caixinha Só pra quando eu for sair E também Vamos lá O que mais que eu comprei? Comprei um vestido maravilhoso Que, inclusive Olha só esse vestidinho Que gostoso De usar Tá? Amanhã eu vou fazer um vídeo provando ele pra vocês Então vocês fiquem ligados aí Nele Ai, fiquem ligados no vídeo de amanhã Comprei Esse salto Maravigold aqui Pra mim usar Eu vou botar ele no pé aqui agora Só pra vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu baixar a câmera pra vocês verem Olha, gente Olha esse babado aqui Olha esse babado aqui Que isso, hein? Que isso, hein? Bom, gente Quero pedir pra vocês Que gostam do canal Que gostam de me assistir Que gostam de ver o meu dia a dia Que eu sempre tô mostrando pra vocês, né? Tudo que eu tô fazendo E tudo mais Vocês adoram Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha muito Pros amigos e pras amigas, tá? E não se esqueça do mais importante Que é ativar o meu sininho de notificações Pra toda vez que eu postar um vídeo Aparecer aí na sua telinha Gente, comprei um brinco Mara também Só que não é esse aqui, tá? Esse daqui é o que eu fui Pro shopping E o que eu comprei Eu comprei na Na Renner mesmo Comprei na Renner Coisa Babado, gente Maravilhoso o brinco Coisa mais linda Assim, ó Nossa Combinou muito com esse vestido Que eu comprei Que amanhã Eu vou provar pra vocês E vocês vão deixar aí No vídeo A nota de vocês Galera Eu tô aqui no ar-condicionado Agora, né? Porque assim Depois de uma correria Pra cima e pra baixo Mais merecido que é eu Tomar um banho, né? Receber uma massagem Maravilhosa Deitar na minha caminha Ai, vai ter isso? Não Que escolheu errado Tá? Então agora Tomar aquele drinquezinho Deitar na cama Ai, gente Tem coisa melhor que isso? Se tem Eu não sei Mas assim Esse é o salto Coisa fina Ai, gente Amei Olha só Todo trabalhado Aqui, ó Ele tem esses cordãozinhos Você só amarra ele na frente Ai, ele maravilhoso Ai, galera Deixa eu contar pra vocês uma coisa Quase Quase que eu quis levar um anel também Nossa, gente Que anel Era aquele babado Eu sei que vocês amam ver meus vídeos, né? Vocês ficam comentando aí Eu vejo os comentários de vocês Eu vejo todos quase, gente Acredito se quiser, entendeu? Até os comentários negativos Mas assim As pessoas têm a mania de vir me falar assim Nossa, você viu o que comentaram no seu vídeo? Tipo assim O comentário foi negativo, entendeu? Só que eu Manu de Marque Que tô aqui gravando Todos os dias pra vocês Vejo os comentários positivos Porque os negativos Entendeu? Não precisa de muito, entendeu? É só fazer assim, ó Ai, meu Deus do céu Como é invejosa Entendeu? Então é isso, bebê É isso O look do dia que eu fui pro shopping Foi esse Essa blusinha verde aqui Deixa eu colocar aqui um pouquinho pra vocês Eu tava ali no ring light E tá bem escura a imagem Mas assim O vídeo vai sair assim hoje Entendeu? Porque eu sou natural Natural, gente Não tem essa não Tá? Eu perdi o controle do meu ring light E não sei onde tá Na verdade eu não perdi, né? Porque eu tava viajando Então sumiu aqui de casa O controle do ring light Tá? Alguém me explica? Aí tá Saí com esse lookzinho aqui Com esses shorts Jeans, tá? É um short de jeans Todo rasgadinho E eu fui com esse chinelo mesmo, galera Fui com esse chinelinho aqui pro shopping Que tem uns pelinhos E um cinto O meu cinto Que eu já tirei Porque aquele cinto Ele é bem complicado de tirar Ai, meu Deus Eu não mostrei pra vocês uma coisa O meu piercing Gente, comprei esse piercing aqui também na Na prata fina Olha só esse piercing aqui Nossa, gente Eu amei Olha só Tem uma estrelinha aqui E assim A gente merece esses mimos às vezes, né, galera? É isso, gente Amanhã não percam o vídeo Eu vou estar provando Alguns looks que eu comprei Tá? E eu sei que vocês adoram O vídeo de look Ai, meu Deus E é isso, gente Um beijo E fui Boa noite Gente, mentira Boa noite nada Eu esqueci de mostrar esse daqui Que eu comprei Tá, mas calma Eu vou deixar pra amanhã Eu vou mostrar só a Da onde que é E é assim, ó É uma pulseira E um brinco Mas amanhã Eu mostro pra vocês No vídeo Então fiquem ligados No dia da manhã No vídeo de amanhã Porque eu vou provar O vestido novo E Vamos ver se vai combinar, gente Eu quero muito comentário De vocês aqui nesse vídeo Beijo Tchau 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 Tchau